Sempre há uma janela para quem quer olhar para outro mundo. Há mundos paralelos, bizarros, sombrios, um passo em frente e em falso, e se está frente a frente com o desconhecido. Há mundos insólidos, insondáveis, inacessíveis. Basta um ruído e os fantasmas começam a aparecer. Basta olhar para uma janela, elas ofertam a paisagem, mas escondem algo dentro de si. Se há janelas, há casas. Mas, talvez todo poeta seja isso, uma casa abandonada. O trecho do poema que você acabou de ouvir é de autoria do poeta Douglas Maurício Zunino e se encontra no livro de poemas Na Curva do Rio. Douglas Maurício Zunino nasceu no município de Itajaí. Por muitos anos, morou e construiu a sua história no município de Blumenau e atualmente reside no Rio de Janeiro. Poeta independente, auto-intitulado Marginal e Experimental, na década de 80 e 90, movimentou o cenário artístico-literário da cidade, principalmente com sua poesia concreta, sua poesia marginal e sua poesia visual, através dos livros e livretos que publicava e vendia na mesa do bar e de porta em porta. Já a partir da segunda metade da década de 90, Douglas Maurício Zunino começa a publicar diversos livros de poemas. Seus poemas possuem uma linguagem direta, simples, acessível ao público e tratam de questões locais, questões sentimentais, contam um pouco da sua história e são poemas com uma linguagem bastante sensível. Para quem gosta de poesia, para quem gosta da poesia local e para quem gosta de boa poesia, Na Curva do Rio, de Douglas Maurício Zunino, é a dica de literatura de hoje. Uma ótima leitura e até o próximo programa.